1, 2, 3 Você não entendeu? Você é droga? Você é brincadeira, amor? Não Que boa, falei Tá ocupado Vai, abre Não tem Tem barato Que? Não De quem? Ela mora Não é, Zerruela Tá me zoando Serão? Não Senhor Glória a Deus Ai, Jesus, obrigada, Senhor Oh, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço Oh, Deus, todo o poder Faço só das poderes Aconteceu Aconteceu O bom vai te mostrar aqui Vai Olha aqui A gente morreu no poderinho O nego veio se despertando Vem que tá bom Vem Machucou E o Bob Que lindo Você tá grávida Você tá grávida, filha Você é grávida Você tá grávida Ai, Jesus Meu pai, querido Meu Deus Eu sou Aqui, ó Positivo Você mostrou pra mim Ó, graças a Deus, pai Ó, Jesus Meu Deus Meu Deus Parabéns, Francisco Jesus te deu a bênção Ó, Jesus Maravilhoso Eu vou sair aqui Ela vai sair aqui Eu vou sair aqui Tchê? Tchê? Você?